discutir e voltar para outras posições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Saúde, prestando informações. Um, dois, segundo, ofício da Secretaria, prestando informações. Terceiro, ofício da Secretaria de Saúde, ofício da Sociedade Mineira de Nefrologia. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails recebidos por meio da... meio Fala com as Comissões. Mensagem do Sr. Marco Antônio Filgueira Santos, informando falta de fita para medição de glicemia nas farmácias das UBS. Mensagem do Sr. Marco Silva, informando necessidade de melhoria predial do Centro de Referência e Saúde Mental, Sersan, de Venda Nova. Mensagem de Cátia Silene, integrante da equipe do Hospital Policlinico de Barbacena, informando que o hospital tem dez leitos e no Ministério da Saúde já foram classificados cinco, solicitando apoio da comissão para que possa começar a funcionar e cumprir o papel de salvar vidas. Mensagem de Kenia Souza Missucci, solicitando urgência na votação do PL 1565, de autoria da Beatriz Sergueira, que classifica o doente renal crômico como pessoa com deficiência. Mensagem do Sr. Gerst Schmidt, solicitando informações sobre como encaminhar à comissão um documento da Sociedade Mineira de Nefrologia sobre a situação do Serviço de Nefrologia Mineiro. Vou pegar essa aqui. A presidência acusa recebimento das seguintes proposições das quais foram designados relatores. 613, no segundo turno, deputado relator doutor Paulo. 535, em turno único, deputado doutor Wilson Batista. 3019, no primeiro turno, deputada Lúdia Falcão. 916, de 2023, do deputado Arlen Santiago. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação. Projeto de Lei nº 3.108, 2021, do deputado João Vítio Xavier, que altera a lei sobre distribuição da parcela de receita do produto de arrecadação do CMS perteneiro aos municípios. A presidência vocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria de João Vítio Xavier, a proposta visa alterar a Lei nº 18.030, que dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto de arrecadação do CMS. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, nº 3.108, 2021, no primeiro turno, na forma originalmente apresentada. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a segunda fase do ordem do dia, compreendo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº... Cadê? Ah, isso aqui. Requerimento nº 2.680, da Comissão de Assuntos Municipais, que seja formulada manifestação de apoio ao Centro de Alta Complexidade Renal. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 2.729, que seja encaminhada à Secretaria do Estado da Saúde, pedido providência para destinação de mais ônibus para o Hemominas, para a coleta móveis, da Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhado a SES, pedido de providências para que o setor de pesquisas do Hemominas seja alocado em outro prédio, permitindo, assim, que o ambulatório do Hemominas possa ser expandido. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 2.731, que seja encaminhado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, pedido de providência para proceder à liberação de droxiureia de forma fracionada para utilização em crianças portadoras de doença falciforme. Da Comissão dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento nº 2.733, também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com vistas a desburocratizar o fornecimento que é realizado pela Farmácia de Minas de droxiureia. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e o Conselho do Ministério Público, pedido de providência para a doença falciforme esteja presente no rol das enfermidades que garantem ao portador recebimento do benefício e prestação continuada da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 2.735 de Comissão de Defesa da Mulher, pedido de providências a SES com vista a elaborar protocolo e atendimento específico para a doença falciforme. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 2.736, também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para o retorno do plantão telefônico do EMOMinas. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhada à Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce e à Comissão Externa sobre Fiscalização dos Rompimentos de Barragens e Repactuação da Câmara dos Deputados, pedido de providência para apuração do fornecimento pela Samarco Mineração de Produto Nocivo à Saúde ao Serviço Colatinense de Saneamento, o TAMFLOC-SG. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 2.941, requer que seja encaminhada à Instituto de Previdência Ipseng, pedido de providência para a celebração de convênio em caráter de urgência com o Hospital Nossa Senhora das Graças de Lagoas, uma vez que o contrato anterior se encerrou em 30 de junho de 2022, culminando na suspensão da prestação de serviços. Comissão de Administração Pública. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja encaminhada a acesso, pedido de providências para que seja regulamentada a Lei Complementar nº 171 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Esse já foi regulamentado, então, se encontra prejudicado. Recurimento nº 3041-2023 ao Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais, pedido de informações sobre estudos realizados por esse departamento sobre obesidade, a fim de que sejam os seus resultados disponibilizados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado Coronel Sandro. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.131-2023, que seja pedido à Copa Nord, pedido de providências para atuar no município de Comercinho, Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. 3.329, que pede à Copasa, pedido de providências para que as comunidades lá em Zimbiruçu, em Paraupeba, entrem na lista do Universaliza Minas, Comissão de Transportes. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.330, requer que a Copasa, pedido de providências para melhoria da água, sendo distribuído no município de Belo Vale, Comissão de Transportes. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça para a Defesa da Saúde do Ministério Público, pelo título que atordou, cidadão honorário do município de Belo Horizonte, deputado Lelec Pimentel, aprovado. Acabou. Aqui acabou. Passa a terceira... Tem alguma coisa aqui? Não, não é? Passa a terceira fase do dia, requerimentos recebidos na última... Sobre a mesa, os requerimentos recebidos na última reunião, que serão recebidos em bloco. 3.265, 3.432, 3.521, 3.539, 3.577. Em votação, os requerimentos... O quê? Tem aqui? Pode deixar. Aprovados. Recebe requerimento... Põe aí, Gil. Passa a presidência para o deputado Gil Pereira. Recebo a presidência e coloco em votação o requerimento do deputado Arles Santiago, que seja encaminhada à comissão intergestora e subpartido dos Estados-Gerais, pedir de providência para que seja aprovado o aumento de teto mensal em 1,5 milhão para o hospital Dr. Helio Angotti, para cobrir déficit mensal da instituição, ficando crédito do Ministério a alocar os recursos. O deputado Arles Santiago, que seja realizada a audiência pública, vai debater sobre a criação de uma política estadual e atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens, abordando a exposição crônica de metais. Em discussão e em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Arles Santiago. Estamos recebendo o requerimento 3.622, 3.761, 3.881, 3.905, 3.902, 3.908, 3.910, 3.772, 3.812, 3.808, 3.809, 3.810, 3.811 e 3.817, 3.818, 3.819, que se encontram recebidos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Obrigado. Obrigado.